Oi, galera, tudo bom? Meu nome é Humberto Assunção e eu leio livros. Bem-vindos ao sétimo... não, ao oitavo... Ah, bem-vindo ao VEDA. É o VEDA, gente. Que VEDA. Antes de mais nada, eu queria agradecer a você, Angela Alanati. Você que tá aí. Então, eu queria te agradecer porque você me citou num vídeo seu e eu fiquei muito feliz. E graças a você, várias pessoas vieram conhecer o canal e isso me encheu de alegria. Eu tava numa semana bem ruim. Angela, você é incrível. Catalizadora de coisas boas. Muito obrigado mesmo a todos vocês que gostaram do canal depois que ela indicou. Eu agradeço a todos vocês por terem entrado. Muitos de vocês estão conversando comigo e isso, pra mim, é a melhor coisa do mundo. Porque o canal é pra isso. É pra gente conversar, bater papo, se conhecer, trocar ideia. Muito obrigado mesmo, Angela. Você é o máximo. Então, vamos ao vídeo de hoje. Então, galera. Na semana passada... Na semana passada, não. Na terça-feira passada, eu falei com vocês a diferença entre hardback e hardcover. Que hardback é tipo os livros da Darkseid, que tem aquela capa dura, mas não tem jacket. E hardcover tem jacket. Que é isso aqui. Ó, isso aqui. Ó, jacket. Tá? Que é tipo uma proteção pro livro. Tem a hardback, que é tipo aqueles livros da Darkseid, que tem a capa dura, mas não tem jacket. E hoje eu vou falar pra vocês sobre o paperback. Também tem o mass market. Mas aqui a gente conhece como brochura. É um nome esquisito, né? Primeiro a gente tem lá o hardback, capa dura. E esse aqui já é brochura, capa mole. Eu acho que o povo tá querendo dizer alguma coisa aí pra vocês, hein? Acho que aí tem uma mensagem subliminada fazendo a linha Disney. Então, mostrar pra vocês as diferenças que eu vejo nas brochuras, nas paperbacks aqui do Brasil. Por exemplo, esse aqui é a caixa de pássaros do Josh Mellerman, lançado pela Intrínseca. Ele tem orelha. Ó, o livro que tem orelha. Ele tem uma... É diferente a capa. Ela não chega a ser um soft touch, mas é bem diferente e é de muita qualidade. As páginas são todas amareladas, a diagramação é ótima, o espaçamento, você lê assim sem maiores problemas. A brochura também porque aqui nós não lançamos em capa dura, né? Em hardcover nem em hardback. Mas então o que acontece? É que lá provavelmente vai ser sempre em menor qualidade. Mesmo o paperback quanto o mass market, que é esse aqui. Mas vamos lá. Esse aqui eu acho ótimo. Ele é muito bem feito, muito bem diagramado. A página amarelada, tudo muito lindo. Outros que eu vejo tão bons quanto, por exemplo, Horror na Colina de Darrington. Esse daqui, além de ter orelha, a capa dele, ela tem um... Como é que fala? Um verniz. É tipo um invernizado. É brilhoso. A capa também em alto relevo. É muito, muito, muito bem feito isso daqui. Outro também lançado pela Faro Editorial, que foi quem lançou o Horror na Colina de Darrington. É o Escravo de Capela, que foi lançado agora. Eles me mandaram. Olha o cuidado deles. Também aqui, ó. Opa, peraí. Orelha, aqui, tá tudo bem brilhosão. É lindo esse livro aqui. Lindo, lindo, lindo. O Amiga Genial. Esse aqui é em soft touch. É delicioso. Aqui, ó. Tem uma orelhona. Eu nunca uso orelha pra prender livro. Outra brochura diferente, mas aí já é o estilo que eles escolheram. É esse aqui, que a Biblioteca Azul fez pros livros do Walter Ugumain. Que não tem orelha, mas faz parte, acho que, do estilo do livro. As bordas aqui são arredondadas. Elas não são quadradas, como nas brochuras e tal. Eu acho lindo. Todas elas são coloridinhas. Tá muito lindo. Também tem essa aqui, a Simpatia pelo Demônio, do Bernardo Carvalho. Também a soft touch. Tem essa cinta aqui, que eu não vou tirar, porque não tiro nunca. Tem uma pequena orelha. E, por dentro, incrível diagramação, espaçamento. Tudo muito bom. Ou seja, as brochuras daqui do Brasil, eu acho maravilhosas. Vamos às brochuras, aos paperbacks, lá de fora. Lá de fora, o melhor paperback que eu vi até agora, é esse aqui, do It's Kind of a Funny Story, do Ned Vizini. Ele é bem grossão, ó. Só que é mega tranquilo. As letras são grandes, as páginas são amarelas. É super tranquilo de ler. Mas, assim, também não tem orelha. Broxura não tem orelha. Esse é o paperback de Heartless. Eu ganhei esse paperback. Eu tenho aqui ele em capa dura. Mas eu ganhei esse, da Marissa Meyer. É linda aqui a capa, todo muito bonitinho. E esse é paperback. Só que, gente, a letra não tem condições. É muito pequena. É tudo muito apertado. E isso é estranho. Eu acho que é meio feito nas coxas. Viu? E daí o amigo meu perguntou se eu queria ler um livro do Patrick Ness, chamado The Rest of Us Just Live Here. Aí eu fui ler a sinopse. Amei. Falei, pô, eu quero. Ele mandou pra mim. Só que é Mass Market. O que que é mercado de massa? Ou seja, quando um livro faz muito sucesso, aí eles lançam ele em paper... Primeiro lançou em hardcover. Fez muito sucesso. Aí eles lançam em paperback. Fez um imenso sucesso também. Vendeu bem. Aí eles lançam em Mass Market. Que é um preço desse tamaninho. Que é pra difundir, assim, pra geral comprar. Gente, olha aqui. É muito mole. Isso aqui não é broxura. É broxa mesmo. As páginas parecem de papel de jornal. Gente, não dá. É bem estranho. Eu não vou ler, eu acho. Eu vou esperar a oportunidade de comprar ele ou em capa dura ou se ele sai no Brasil ou em português. Porque parece ser um livro incrível. Se não vai comprar em capa dura, vê se tem em português e compra a broxura daqui. Porque é de muito maior qualidade do que o paperback americano, na minha opinião. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. E amanhã tem mais.